Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Olha, eu já esperava que o João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, concedesse o habeas corpus pedido pela defesa de Fabrício Queiroz e o mandasse para casa em prisão domiciliar. O... é absolutamente inconsequente, a maioria dos ministros do STJ não concorda. Félix Ficha, que é o relator do caso, certamente vai levar a plenária e o plenário vai derrubar, mas isso já serve para desmoralizar o tribunal e o João Otávio que está fazendo com o objetivo de alcançar o sonho maior que é o Supremo Tribunal Federal, desde que o Bolsonaro disse na posse de André Mendonça no Ministério da Justiça, que entre os dois é um caso de amor à primeira vista. Agora, o mesmo habeas corpus dado a Márcia Aguiar, mulher do Fabrício, em nome da proteção ao ser humano indefeso cardíaco, cardíaco que fazia farras na casa de Wassef, que recebia, inclusive, umas mocinhas compreensivas, segundo disse a própria mulher, o Fabrício, é demais. É o precedente Adriano Anselmo que saiu da cadeia e foi cumprir prisão domiciliar com tornozeleira porque tinha criança de 12 anos. O Fabrício já tem mais de 12 anos. Agora, ele vai para que casa? Alguma das casas do Assef? Alguma das casas das milícias lá na periferia do Rio de Janeiro? Olha, é demais isso aí, viu? Espero que a justiça deixe de nos envergonhar tanto. Bom, direto ao assunto, em pé. E só a verdade nos salvará.